Como eu havia dito no último vídeo e em outros vídeos no decorrer da história aqui de New Moon, eu tava pensando em criar os próprios sprites, eu nunca fiz pixel art, o meu conhecimento é bem restrito, então eu resolvi tentar, e o que vocês vão ver no vídeo de hoje é um time-lapse aqui da minha criação de pixel art. Eu tentei construir a casinha do meu personagem, confesso que o resultado até ficou satisfatório com base no que eu esperava, mas eu ainda pretendo trabalhar um pouquinho mais, pretendo estudar um pouquinho mais de pixel art até o fim da construção do nosso jogo aqui. Porém, é claro, é uma questão de processo, é uma questão de aprendizagem, é uma coisa, é subir uma escadinha, então como é que eu vou fazer esse processo? Eu vou criando os pixel arts e aprendendo ao longo do processo. Claro que vai chegar um ponto que eu estarei provavelmente em um nível maior do que o que eu comecei, mas eu não vou ficar editando muito as coisas nesse processo, tipo, eu vou começar agora, e depois que eu terminar tudo, se um dia sobrar um tempo, eu vou voltar aqui no começo e editar outras coisas. Então é a casinha do personagem, por mais que ela tenha algumas coisas pra consertar, por mais que provavelmente algumas pessoas com um olho mais clínico consigam analisar detalhes que eu podia corrigir, eu não vou corrigir por enquanto, por questão de tempo, não é que eu não queira, não é porque eu não aceito críticas, não é por nada disso, é por questão de tempo mesmo. Então a casinha vai ser mostrada aí, e vocês podem acompanhar, e é claro, eu aceito dicas, aceito críticas, para que a gente possa ir melhorando. É a primeira pixel art de uma casinha que eu tento fazer, já construí aí algumas outras pixel arts, mas não é exatamente a minha praia, porém a ideia aqui é construir um jogo original, que possa vir a ser vendido depois, e que realmente seja feito com uma qualidade aceitável. Então é isso, fiquem agora com o time lapse da construção da casinha, muito obrigado a todos que assistiram, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau! 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 Tchau!